O programa Saber Direito desta semana é com a professora Daniela Duque Estrada e o curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sou Daniela Duque Estrada, advogada, professora de Direito Penal e Processo Penal nos cursos de graduação e pós-graduação e mestre em Direito. Bem-vindos a mais um curso Saber Direito. Nesse curso nós discutiremos a legitimação, as finalidades e as missões da teoria da pena no Estado Democrático de Direito. Trabalharemos, portanto, em cinco encontros, nos quais, nesse primeiro, nós discutiremos, portanto, a legitimidade do controle social penal no Estado Democrático de Direito. Na verdade, discutiremos a questão aqui no Brasil, bem como as análises jurisprudenciais sobre o tema. No encontro seguinte, analisaremos uma das espécies de sanções penais, a pena privativa de liberdade. E depois nos encontram o seguinte, as questões controvertidas sobre a individualização da pena ou dosimetria de pena. E, por fim, discutiremos sobre a aplicação de penas no caso de concurso de crimes. Muito bem, senhores. Antes que nós possamos falar sobre sanção penal, o primeiro tópico que eu tenho que abordar é um pouco retrocesso. Vamos intervir com a noção de controle social e com a noção de como dirimir conflitos dentro de uma sociedade. Se nós partirmos da premissa de que, para que uma sociedade possa conviver em harmonia, de que seja imprescindível a existência de normas de comportamento, de normas que regulem esse comportamento, nós vamos pensar da seguinte forma. Num primeiro momento, essa forma de intervenção para a solução de conflitos pode ser realizada horizontalmente entre os próprios cidadãos, entre os próprios membros da sociedade. No caso da ineficácia dessa forma de controle, o que nos restará? Uma intervenção denominada intervenção vertical, realizada, portanto, pelo Estado. Portanto, significa dizer que nós já podemos trabalhar com a noção de controle social. Portanto, o que seria o controle social? O conjunto de normas, aí não estou falando normas jurídicas, eu estou falando no sentido de comportamentos, seleção de condutas adequadas ao convívio social. E, portanto, para a manutenção da ordem dessa sociedade. Muito bem. Primeira forma de controle social, portanto, é o controle social informal. O controle social informal é, dentre todos, sem dúvida, o mais eficaz. E, ouso dizer que, quanto mais desenvolvida for a sociedade, mais eficaz será esse controle. Quem exerce esse controle? Nós, sociedade civil. Nossa família, através de educação. Nosso regulamento de condomínio, de onde nós moramos. Nosso regulamento do clube, em que nós convivemos. Nós, a escola, vou dizer que a religião também, na verdade, que a religião nos traz formas de comportamento, formas de conduta, sim. E mais, hoje já podemos sustentar que a própria mídia, se nós trabalharmos com uma ideia de comunicação em massa, que ela também nos traz uma forma de controle social. Bom, quanto mais eficaz, portanto, se todas essas formas de conflito forem dirimidas, forem solucionadas, através do controle social informal. Maravilha. Entretanto, sabemos que, infelizmente, essa não é a realidade. Surge, portanto, a necessidade da intervenção vertical, digamos assim, através de um controle social formal, realizado pelo Estado. Chegamos aonde eu queria. Dessa intervenção penal realizada, perdão, desse controle social realizado pelo Estado. Quais são as formas de intervenções? Nós vamos trabalhar, primeiro, com uma ideia de um controle extra penal. Já vou iniciar deste ponto. Direito penal deve ser a última forma de controle social exercido dentro de um Estado. Por quê? O direito penal traz em si um caráter simbólico. Ele traz em si uma carga simbólica que vai acompanhar tanto este condenado quanto a sua própria família. Então, vamos lá. Recapitulando. Controle social formal, realizado pelo Estado. Primeiro, através de medidas extra penais. Nós podemos citar sanções de natureza administrativa, sanções de natureza tributária, sanções de natureza civil, caso essas normas de comportamento sejam violadas. E aqui eu posso falar, sim, já em normas jurídicas. Uma norma jurídica sendo violada pode, sim, intervir esse controle social formal. Passemos com dois exemplos. Imaginemos a seguinte situação. Quem de vocês, quem dos senhores, dirigir veículo automotor, imagine se nunca excedeu o controle de velocidade permitido, ou se por uma falta de atenção, excedeu esse limite de velocidade, ou se por uma falta de atenção, que nós vamos chamar de negligência, não atentou para um semáforo que mudou do amarelo para o vermelho rapidamente, e avançou esse sinal. Vamos pensar. Do que resultou isso? Possivelmente, houve uma quebra, sim, da norma a ser seguida. Estamos falando do Código de Trânsito. Uma norma de comportamento a ser seguida. Qual é a primeira intervenção? Já estatal. Administrativa. Que sentido? Autuação em uma multa. Mas, pior, vamos mudar de exemplo. Vamos fingir? Abstratamente, que um agente, por negligência, falta de atenção, portanto, avança esse sinal, vindo a atrobelar um pedestre, um transeúnte, causando-lhe lesões corporais de natureza culposa. Neste caso, face à gravidade do resultado ocorrido da sua conduta, terá que ocorrer a intervenção penal. Então, vejam, o que eu estou tentando chamar a atenção é, isto é gradativo. Primeiro, o exercício do controle social informal. Falhou. Utilizaremos o controle social formal. Num primeiro momento, medidas extrapenais. Falharam. Então, utilizaremos, como última instância, ou como intervenção mínima, como nós costumamos falar, face ao princípio, o direito penal. Só que, esta forma de resposta do Estado, através da aplicação de uma sanção penal, ela deve ter limites para que essa intervenção, portanto, dentro de um Estado democrático de direito, ela seja legítima. Bom, antes de eu falar do nosso Estado democrático de direito, consubstanciado pela Constituição da República de 1988, vou falar um pouquinho das teorias que justificam a sanção penal. Eu vou fazer um regresso um pouco histórico, trabalhando um pouco com a nação europeia. Imaginemos, portanto, para que eu tenha essa intervenção do Estado e, consequentemente, a aplicação de uma sanção. Ah, só pelo Estado? Não. Vamos lembrar do controle social informal? Qualquer forma de controle gera uma sanção se nós rompermos com aquele pacto social a qual nós nos imputamos. Muito bem. Foram, portanto, analisadas teorias que justificassem ou legitimassem a aplicação de uma sanção penal. Senhores, se nós formos analisar historicamente, a sanção penal, ela perpassou, pelo menos nas sociedades ocidentais, desde a ostentação dos suplícios ao corpo dos condenados, a execução secreta das sanções, até a visão que nós temos hoje. Então, nós tínhamos sanções penais, evidentemente físicas, e que hoje, estou falando de sociedades ocidentais, e, portanto, estados de direito, em que nós passamos de uma sanção física para uma sanção eminentemente moral. Ai, Dariela, mas o indivíduo está preso, sua liberdade está privada. Sim, meus queridos, mas a sanção não recai sobre o corpo da pessoa. Óbvio que a privação de liberdade terá como consequência uma lesão corporal, lesão que eu digo no sentido de uma privação a um direito fundamental, mas ela tem um caráter eminentemente moral. Nós não temos penas físicas, vamos dizer assim, para o direito penal do fato. Ou seja, pune-se condutas e não pessoas. Muito bem. A noção que nós temos, portanto, vamos retroceder. Vamos discutir, antes até mesmo do luminismo, um pouquinho antes do século XVIII. Não vou retroceder muito, não. Fiquem tranquilos. Imaginemos. Primeira teoria surgida, teoria absoluta ou teoria retributiva. Capitaneada, dentre outros, por Hegel, Hegel, que afirmava o seguinte, a pena é a negação a negação do direito. É o mal pelo mal. Significava que a pena era um ato de fé. Essa é a primeira ideia. Bom, a segunda noção, segunda teoria, portanto, depois da teoria absoluta, que era meramente retributiva, o mal pelo mal, praticou a conduta lesiva, terá como resposta imediata uma sanção, é a teoria relativa, segunda a qual, esta sim, perdão, a teoria preventiva, podemos chamar de preventiva ou relativa, a vida no iluminismo. Capitaneada, acredito que todos já tenham ouvido, pelo Marquês de Becaria. em algum momento, vocês ouvem Becária, mas não estranhem, tanto faz se vocês ouvirem a pronúncia Becária ou Becaria. O Marquês de Becaria, portanto, já estamos no século XVIII, ao discutir sobre o iluminismo, ele trouxe a teoria relativa ou a que versava sobre prevenção. e começou a discutir não a retribuição, mas sim formas de prevenção, e que, portanto, o que justificaria a sanção penal seria a prevenção. Como? Duas formas. Vou dividir em dois grandes grupos. Num primeiro momento, a noção de prevenção geral. Que sentido de prevenção geral? de que aquela norma jurídica e, portanto, a respectiva sanção teria por finalidade uma coação moral. Evitar que os indivíduos praticassem crime ou praticassem novamente outros crimes. De outro lado, se nós falarmos em prevenção especial, a prevenção especial é voltada ao cidadão que já praticou a conduta. Mas não vou falar da prevenção especial agora. Vamos deixar quietinha num canto. Vou trabalhar só com a prevenção geral. Prevenção geral, portanto, a becaria pela teoria relativa ou o que versa sobre prevenção. Prevenção geral tem dois aspectos na geral que volta-se para a sociedade como um todo a fim de evitar que o indivíduo pratique as condutas. prevenção geral positiva. Vejam, se eu falo positiva, ela traz consigo uma carga positiva no sentido que ela visa reforçar, ratificar as normas, o caráter simbólico dessas normas. Bom, e como fica o lado negativo dessa prevenção? Muito bem. a prevenção negativa é aquela que trabalha justamente com uma coação. Eu quero prevenir o Estado, mas eu, psicologicamente, moralmente, eu informo que, atenção, não pratique. Tem um caráter, portanto, de coação moral e visa que se pratiquem novos crimes. Muito bem. A noção das teorias relativas são excelentes, nós vamos ver porquê daqui a pouco, entretanto, ela teve falhas. Se parte-se da premissa de que se a prevenção geral positiva busca evitar que o agente pratique novamente a conduta, como ficamos em relação ao que nós chamamos de infrações penais culposas, de crimes culposos? Vou abrir um parênteses. Vamos lembrar. Crime doloso é aquele no qual o agente pratica a conduta com uma finalidade ilícita. Desde o início, eu realizo a minha conduta com uma finalidade ilícita. Eu viso a um resultado ilícito. Estou falando de dólar. Por outro lado, a noção que nós temos hoje de dólar e culpa, se eu trabalho com culpa, eu estou trabalhando com a ideia de que a minha finalidade em relação à conduta seja lícita. Entretanto, por uma quebra do meu dever de cuidado, eu acabo resultando um gerado, perdão, eu acabo gerando um resultado ilícito. Muito bem. Então, vamos agora voltar. Se, pela teoria relativa, a questão versa sobre a prevenção positiva, a fim de se evitar que o agente pratique nova conduta, ela parte da premissa guardada das devidas proporções, de que todas essas condutas tenham, portanto, uma finalidade ilícita. Ou seja, resumindo, a falha da teoria relativa diz respeito à não previsão no que concerne aos crimes culposos. Então, já vimos teoria absoluta, negação, a pena e a negação da negação ao direito, a teoria relativa ou de prevenção, que trabalha com a noção de prevenção geral. Chegamos a uma terceira teoria que foi adotada pelo nosso código penal, que trata, portanto, da teoria unitária. Vamos agora à pergunta de um de nossos alunos, estudantes que estão na rua. Vejamos qual a dúvida dele sobre a teoria da pena. O limite de 30 anos para o cumprimento de pena também se aplica à medida de segurança de internação? Se nós estamos falando de um Estado democrático de direito, eu já estava questionando com vocês a legitimação do Estado para essa intervenção punitiva, a nossa Constituição estabelece, falei ainda há pouco, que é vedada, por exemplo, à prisão perpétua. O nosso Código Penal, por sua vez, isso é o artigo 75, estabelece a unificação das penas, segundo a qual a pena privativa de liberdade terá como limite 30 anos. Muito bem, no que concerne a pena privativa de liberdade, nós estamos falando de duas grandes distinções. A pena aplica-se a quem tem culpabilidade e, portanto, a quem possui um juízo de reprovabilidade sobre a sua conduta. Por outro lado, a medida de segurança, também em espécie de sanção penal, aplica-se àqueles indivíduos que não possuem culpabilidade, portanto, não têm capacidade de discernimento para entender o caráter ilícito de sua conduta, de se comportar mediante esse conhecimento, portanto, não possuem juízo de reprovabilidade, não possuem culpabilidade, mas sim periculosidade, porque são indivíduos que são perigosos para si mesmos e para a própria sociedade. A regra é que a medida de segurança se dê através de internação, que nós chamamos em manicômio judiciário, portanto, instituições estatais, já que é uma sanção penal, mas nas quais ele será tratado, ele será internado. Excepcionalmente, é possível, ao invés da internação, que haja o tratamento ambulatorial desse inimputável. De qualquer forma, o Código Penal não estabelece um limite para o cumprimento da medida de segurança. O que se diz é a medida de segurança perdurará enquanto houver necessidade. Então, será realizado periodicamente um exame criminológico. Ou seja, se não há esse prazo previamente estabelecido, corremos o risco de que essa pessoa passe uma vida inteira, portanto, mais do que 30 anos, internada sob custódia do Estado. Ou seja, e já vou chegar daqui a pouquinho nessa ideia. Nós, Estado Democrático e Direito, somos pautados em princípios dos grandes nortes. O princípio da dignidade da pessoa humana e, portanto, humanidade das penas e o princípio da proporcionalidade como vedação ao excesso do poder punitivo do Estado. Portanto, senhores, o que vem prevalecendo como entendimento jurisprudencial, maiormente no Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que se a medida de segurança é, sim, uma espécie de sanção penal aplicável a quem não tem culpabilidade, os parâmetros de 30 anos deverão ser os mesmos respeitados no caso da pena privativa de liberdade aplicada a quem seja culpável. Eu espero ter tirado a dúvida, Igor, espero que seja clara a resposta. Bom, voltando ao que nós estávamos falando antes, estávamos conversando sobre as teorias justificadoras da pena. Chegamos à teoria relativa, que versa sobre prevenção, defendida por becaria, e, passei à relativa, cheguei a falar da teoria monista, unitária, que é a nossa atenção. A relativa não foi adotada pelo Código Penal. A que foi adotada pelo Código Penal foi a teoria unitária. O que ela fez? Ela reuniu a teoria absoluta com a teoria relativa. Então, o artigo 59 do Código Penal fez essa junção. Ela adotou a teoria unitária na medida em que estabelece o artigo 59 do Código Penal. Ao finalzinho do trecho dele, que a sanção deve ser necessária necessária e suficiente para prevenção e reprovação. Então, meus queridos, o que nós temos no nosso Código, portanto, no nosso Estado democrático e direito? A sanção penal, ela tem uma tríplice função nesse viés. Ela deve tanto prevenir, teoria relativa, quanto retribuir teoria absoluta, acrescida da noção de ressocialização. A primeira coisa que vem na mente de vocês é a ressocialização funciona? Estou falando sobre o viés da educação. Certo? Daqui a pouco eu volto a falar da ressocialização. Então, Código Penal, artigo 59, teoria mista ou unitária, monista, que reúne a teoria relativa com a teoria absoluta. Muito bem. Há uma outra teoria que nós devemos trabalhar, ou melhor, há outras teorias com as quais nós devemos trabalhar. Quais sejam? A teoria do garantismo penal. Esse se enfocrado nos princípios da proporcionalidade de humanidade das penas, que eu falei há pouquinho quando eu respondi à pergunta do Igor, que nos diz o seguinte, a sanção penal, o direito penal, a forma de controle social, deve intervir para substituir a vingança privada. Ou seja, a noção que se tem do garantismo é substitui-se a vingança privada por uma intervenção estatal, intervenção esta que tenha limites para que seja legítima. Quais limites? Dignidade humana e a proporcionalidade no sentido de vedação ao excesso. Então, percebam, eu posso dizer um pouquinho mais que nós temos, portanto, a teoria mista, unitária, complementada pelo garantismo penal de Luíde Ferraioli. Cuidado se vocês ouvirem por aí expressões pejorativas em relação ao garantismo penal. A gente ouve muito isso normalmente em sala de aula ou na nossa atividade profissional fora a sala de aula, fora a atividade acadêmica. Ah, o garantismo só serve para proteger. Proteger quem? É isso que eu tenho que pensar. Então, vejamos o garantismo sob duas óticas. De um lado, ele visa, sim, proteger os bens jurídicos mais relevantes, evitar lesões a esses bens jurídicos mais relevantes. Mas ele diz o seguinte, toda vez que ocorrer a lesão ao bem jurídico mais relevante para a sociedade. O Estado tem o dever, não é só um poder, mas o dever, portanto, poder, dever, de sancionar essa conduta lesiva. De outro lado, o garantismo sustenta o seguinte, no momento em que o Estado exercer esse poder, dever, ele deverá ter limites. Que limites são esses? Primeiro momento, a dignidade humana. depois, vou repetir, a proporcionalidade das penas como vedação ao excesso. Certo? Então, trabalhamos três teorias, quatro com garantismo. Só por curiosidade, vou acrescentar uma teoria desenvolvida pelo professor Eugênio Zaffaroni, que é chamada teoria agnóstica. Vejam, pela teoria agnóstica, ele sustenta que um crime é o ato político. portanto, seria ineficaz qualquer forma de justificação ou legitimação. Só comentei por curiosidade. Se vocês forem pensar, legitimidade do sistema penal no Estado democrático de direito, nosso, pensem em duas coisas, teoria mista, artigo 59 do Código Penal, e garantismo penal. Certo? Muito bem. Pela teoria do garantismo penal, portanto, o Estado tem limites para sancionar uma conduta. Limites estes que esbarram em princípios. Então, o garantismo penal tem um aspecto interno, que é o respeito aos princípios gerais de direito. que eu aqui vou dizer a vocês que são informadores, norteadores e, portanto, garantidores, não só limitadores do poder punitivo do Estado. Disso, nós partimos da noção de que exista uma criminalização primária, e aí eu estou começando a chegar à grande controvérsia da teoria da pena, existe o que nós chamamos de criminalização primária, que é a criação dos denominados crimes, portanto, estou falando de requisitos legislativos, a definição de condutas que sejam consideradas lesivas ou atentatórias de lesão aos bens jurídicos mais relevantes e suas respectivas sanções, e, fora isso, a criminalização secundária, que trabalha com todo instrumental estatal para aplicação desse direito penal do fato. Resumidamente, eu posso dizer que a criminalização secundária é composta por polícia, justiça e sistema penitenciário. Chegamos, portanto, ao problema, à grande discussão no que concerne não só a legitimação, mas à eficácia desse sistema penitenciário. Dessas teorias todas, tendo o nosso Estado democrático e direito adotado, portanto, a teoria mista, complementada pela teoria do garantismo penal, nós temos que pontuar quais seriam essas missões da sanção, quais princípios norteiam o próprio controle social penal e a aplicação das sanções penais. Vamos rever alguns princípios que norteiam o direito penal. Um deles, eu já falei, que é o princípio da intervenção mínima, que estabelece que o direito penal deve ser a última forma de controle social a ser utilizado. Dele, advém vários outros, como, por exemplo, o princípio da subsidiariedade. Na medida em que o direito penal é a última forma de controle social, ele deve ser, portanto, subsidiário aos demais ramos do direito. No início da nossa aula, eu dei um exemplo, dei o exemplo da sanção administrativa por uma multa por uma infração de trânsito e a sua transformação numa infração penal. Certo? Bom, se nós trabalharmos, portanto, com essa ideia desta migração, intervenção mínima, subsidiariedade, posso chegar a um terceiro, que é a fragmentariedade. Como assim? O direito penal é fragmentário. Significa dizer que nem todas as lesões a bem jurídico-penais serão por ele sancionadas. Então, trabalhamos três princípios, afeto só ao direito penal. Não cheguei ainda nos princípios específicos de teoria da pena. Muito bem. Não posso esquecer em tempo algum o princípio da dignidade humana previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição da República, que é, como muitos chamam, o suporte axiológico, a base de todos os princípios e de todo o nosso Estado democrático e direito, a dignidade humana. da dignidade humana advém um princípio estabelecido também no artigo 5º da nossa Constituição, que é o princípio da humanidade das penas. Posso citar dentro dos dispositivos do artigo 5º da Constituição o inciso 47 quando fala da humanidade das penas. à medida em que ele estabelece que nenhuma pena, nenhuma sanção penal passará da pessoa do condenado. Ou seja, ela não vai, a sanção penal vai se transferir ao sucessor desse condenado. Temos, na prática, exemplos nítidos nisso. Nós tivemos uma reforma no Código Penal na qual toda a sistemática da aplicação de pena de multa foi alterada. Então, nessa atual sistemática em relação à pena de multa, se um determinado réu for condenado à aplicação de pena de multa e, por um acaso, ele injustificadamente descumprir essa pena, essa pena será executada como dívida de valor. E, caso ele venha a falecer, essa pena não, essa dívida de valor executada pelo fisco não será transferida a ele, porque ela continua sendo uma pena. Bem, senhores, temos mais uma pergunta aqui de um estudante. Vamos ver qual é a dúvida dele. Cidadão preso em flagrante de delito pode ter decretado a sua prisão preventiva no caso de crime cuja pena definitiva possa ser substituída? A pergunta do colega guarda muita semelhança com o que nós estamos conversando agora. Eu estava falando por um acaso sobre a pena de multa. Existem possibilidades, aí nós vamos conversar aqui ainda nos nossos encontros, nas quais, além do direito penal ser de intervenção mínima, dentro do princípio de intervenção mínima e fragmentariedade, nós temos que raciocinar que a pena privativa de liberdade também deve ser a última forma de sanção a ser aplicada. Sempre que possível, nós vamos aplicar medidas alternativas às penas privativas de liberdade. Nosso Código Penal estabelece no artigo 32 as três espécies de pena. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direitos e a pena de multa. Então, vamos supor que o indivíduo pratique uma conduta, pratique um crime que, caso ele venha a ser condenado, ainda que a lei estabeleça uma pena privativa de liberdade, por força de requisitos previstos também na própria legislação, posso adiantar, por exemplo, o artigo 44 do Código Penal, o juiz, ao sentenciar e condenar a uma pena privativa de liberdade, ele pode vir a substituí-la, seja por restritivas de direitos, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade e ou a pena de multa, que nós estávamos falando há pouquinho antes da pergunta. Bom, vamos supor que seja esse caso, que, portanto, caso ele venha a ser condenado, a sua pena será substituída, portanto, ele não terá a sua privação de liberdade. O que o colega perguntou é, é possível, foi preso em flagrante, ok, essa prisão em flagrante poderá ser convertida em qualquer outra prisão cautelar no curso do processo, sendo certo que ao final dele, caso ele venha a ser condenado, ele não terá uma pena privativa de liberdade? Vou repetir o que eu falei há pouquinho. Princípio da proporcionalidade das penas como vedação ao excesso. Se, caso venha a ser condenado, ele não tenha uma pena privativa de liberdade, não estará sendo respeitado este princípio se ele for mantido preso cautelarmente. certo? Espero ter sanado a dúvida. Vamos voltar, portanto, ao que nós estávamos falando sobre, dentro desse mesmo tema, eu parei na pena de multa, agora voltei ao assunto sobre pena de multa, vamos retomar o ponto em relação aos princípios. Então, intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade, dignidade humana, humanidade das penas. Posso até ir longe, a pergunta que o colega fez, eu posso colocar na humanidade das penas. Estaria desrespeitando se a pena definitiva não será uma pena corporal, não será uma pena privativa de liberdade, não há porquê uma medida cautelar o selo. Muito bem. Tem mais princípios que norteiam o nosso trabalho. O que mais? Podemos falar proporcionalidade das penas, eu já citei no artigo 59 do Código Penal, como vedação ao excesso, a partir do momento em que ela fala, lá no Código Penal, que a sanção deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. O que significa isso? Necessária é insuficiente. É um binômio, que na verdade é necessidade e adequação. Significa que não há outra forma de controle social que possa ser exercido, que não direito penal, intervenção mínima, e que esta sanção penal será aplicada de acordo com o juízo de proporcionalidade, de acordo com a valoração entre o desvalor da conduta do agente e o desvalor do resultado. Como assim? Exemplo. Todo mundo aqui conhece as infrações de furto e roubo. Qual é o elemento diferenciador das duas infrações penais? A conduta do agente ser praticada com violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que reduz a capacidade de resistência da vítima. Então, no furto, o que me diz o código penal? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. o roubo acrescenta a essa descrição o emprego da violência ou da grave ameaça. Vejam, a pena do furto é de reclusão de um a quatro anos e multa. Um juízo de desvalor. Não tem violência ou grave ameaça. A pena do roubo, por sua vez, na qual é inserida a violência ou grave ameaça, vai de um a quatro? Não, ela vai de quatro a dez anos de reclusão e multa. Perceberam a proporcionalidade à adequação? Esta pena deve ser adequada ao juízo de desvalor. Um a quatro sem violência ou grave ameaça, quatro a dez se ela for praticada com violência ou grave ameaça. Significa, senhores, que esta proporcionalidade não deve ser aplicada pelo juízo somente quando da condenação. Nós temos três momentos para a combinação da pena e, portanto, para a aferição do princípio da proporcionalidade. Primeiro momento em que a pena é combinada, estabelecida pelo legislador. Acabei de dar o exemplo do furto e do roubo. Primeiro momento da pena. Segundo momento em que, portanto, o juiz na sentença condenatória transforma aquela pena prevista em lei que nós chamamos de pena abstrata em uma pena real que vamos chamar aqui de pena concreta. Ele transforma aquele um a quatro anos em uma pena concreta aplicada àquele indivíduo. Aquela conduta, melhor dizendo, ou a do roubo de quatro a dez e aplica, portanto, aquela conduta. Segundo momento de pena. Segundo momento em que, obrigatoriamente, eu tenho que analisar a proporcionalidade sob análise da necessidade e adequação para fins de legitimação do controle social penal. Muito bem. Houve uma sentença condenatória. Terceiro momento deverá ser acompanhada esta pena pelo juízo das execuções penais. No nosso próximo encontro nós vamos conversar sobre isso. No juízo das execuções penais é que será analisada a proporcionalidade dessas penas. Portanto, o que nós chamamos, por exemplo, de progressão de regime de cumprimento de pena. Perceberam? Todos os princípios se misturam, se coadunam. A proporcionalidade das penas como vedação ao excesso juntamente com a humanidade das penas. Muito bem. O que mais nós podemos conversar sobre? Falei da transformação da pena abstrata em uma pena concreta, uma pena definitiva a ser aplicada àquele caso. se tem um princípio. O princípio da individualização da pena. Previsto também na Constituição, no artigo 5º, inciso 46. Artigo 5º, inciso 46. Ali nós temos a individualização das penas. e muitos autores sustentam que concomitantemente, juntamente com a individualização das penas, nós temos por força da teoria mista a proporcionalidade das penas. Então, a individualização é a transformação pelo juízo da condenação daquela pena prevista em lei em uma pena definitiva a ser cumprida. Bom, dito isto, proporcionalidade, portanto, como análise de constitucionalidade. Terceira fase, juízo das execuções, em que ele vai acompanhar todo o cumprimento da pena. E nós veremos depois, nos próximos encontros também, se este condenado faz jus à progressão de regimes para um regime menos severo de cumprimento de pena. Só que, quando nós pensarmos, portanto, nesse acompanhamento pelo juízo, é imprescindível que nós pensemos em um outro princípio. Qual seja? O princípio da legalidade. Eu falei da humanidade, mas, ao fundo, na nossa conversa, sempre nós tivemos o princípio da legalidade. Quando eu falei aos senhores que nós temos a combinação pelo legislador, que nós temos a aplicação de uma pena concreta pelo juízo condenante, condenatório, que nós temos o acompanhamento da execução da pena pelo juízo das execuções, nós temos que pensar a existência, a necessidade da existência de parâmetros. Falemos, portanto, ou estamos falando sempre também do princípio da legalidade. todos aqui já ouviram falar, tenho certeza, sobre o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, quando ele estabelece que não há pena, perdão, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A gente sempre ouve isso de vocês na ponta da língua. Perfeito. Pelo princípio da legalidade, estou falando de requisitos formais, só há crime se houver uma previsão legal expressa sobre isso. Muito bem. Estou falando de um requisito formal da legalidade, mas nós temos também um requisito material, qual seja a relevância da lesão ao bem jurídico, o risco de lesão ao bem jurídico, a relevância e, portanto, a gravidade da lesão ao bem jurídico. Muito bem. Legalidade. Adivém outros princípios da legalidade? Sim. Ele traz outras consequências, outros consecutários, outros princípios. Quais são esses outros princípios? princípios da reserva legal. Portanto, somente pode ser criado crime, nós vamos dizer que tipificada uma conduta, tipo penal é o modelo legal da descrição do crime, mediante lei em sentido estrito. Primeiro, reserva legal. Segundo, taxatividade. A lei penal tem que ser clara, precisa, objetiva, ela não admite lacunas. lembrem-se, nós temos um caráter simbólico no direito penal. Uma carga simbólica no direito penal. Dito isto, o que mais nós temos além da taxatividade e da reserva legal? Outro princípio que os senhores também já ouviram muito da irretroatividade. A lei penal não retroage para atingir condutas anteriores à sua vigência. Bom, meus queridos, temos mais uma pergunta de um colega. Vamos ver o que seja. O condenado à pena privativa de liberdade pode abater do tempo de pena o período de trabalho realizado? Voltando um pouquinho ao que nós conversamos ainda há pouco. princípio da pessoalidade ou personalidade das penas. A pena não ultrapassa a pessoa do condenado. Salvo o perdimento de bens, que foi o que o colega perguntou. Mas cuidado! Essa decretação de perdimento de bens, no caso, essa reparação civil que pode decorrer do perdimento. O perdimento de bens é uma espécie de pena restritiva. Mas o que o colega está perguntando é o seguinte, seja o perdimento de bens, seja uma reparação civil, coisas distintas, isso vai ultrapassar a pessoa do condenado? Pelo princípio da humanidade das penas, a pena não ultrapassa a pessoa do condenado. Ele salvou no caso de obrigação de reparar o dano, reparação civil, e que, portanto, será limitada ao valor do espólio. O que é espólio? Patrimônio transferido aos sucessores. Eu vou aproveitar o gancho que a gente falou ainda há pouco. Pena de multa, enquanto vivo, o condenado não pagou, transformou-se em dívida de valor a ser executada pelo fisco. Morreu sem pagar. Essa dívida de valor vai se transferir aos herdeiros? Não. Por que não? Porque esta dívida de valor tem origem em uma pena. A categoria, a natureza jurídica dela é uma pena. Portanto, não vai se transmitir. Bem, senhores, nessa aula, portanto, discutimos a legitimidade do controle social penal. No Estado Democrático e Direito, perpassamos pelas principais teorias vislumbramos o que seja prevenção geral, o que seja retribuição, o que seja garantismo penal. Um dos pontos que o senhor sempre tem que lembrar é os princípios, não esqueçam dessas três palavrinhas, os princípios de direito penal são garantidores, norteadores e limitadores da atividade estatal como intervenção e falemos, portanto, do direito penal do fato. Só por curiosidade, no que concerne a essa noção de prevenção, quando nós trabalharmos a ideia de política criminal como atividade instrumental, atividade estatal para, não vamos ser, dizer, não vamos afirmar que seja para eliminar o crime, porque Durkheim, Emily Durkheim já sustentava que a criminalidade é íncita ao ser humano. Então, vamos trabalhar com a ideia de manutenção de uma ordem. Manutenção de uma ordem. Quando nós trabalharmos com isso, os princípios serão, portanto, norteadores, limitadores e garantidores desse direito e dessa intervenção penal. Quando nós trabalharmos com a noção de garantismo e, portanto, principalmente com a subsunção, com a obrigação de todas as normas se submeterem à Constituição, portanto, a estes princípios, vamos pensar da seguinte forma. A Constituição funciona como um limite à atividade de controle social penal. Muito cuidado, porque muitos dizem que a Constituição só é um limite positivo ou só é um limite negativo para a criminalização de condutos. Acredito que o melhor entendimento seja no sentido de que a Constituição tanto seja um limite positivo quanto um limite negativo. O que eu estou querendo dizer? Nem todos os bens jurídicos tutelados pela nossa sociedade, portanto, ditos como mais relevantes e essenciais para a nossa ordem social, estão previstos na Constituição. Significa dizer que nem todo crime, portanto, será a descrição de uma conduta lesiva prevista a um bem jurídico na Constituição. O que eu estou querendo dizer? Não é só, não são, perdão, não são somente os bens jurídicos previstos na Constituição que poderão ser tutelados pelo direito penal. Bens jurídicos outros também que não estejam previstos na Constituição poderão também ser tutelados pelo direito penal. devemos ter cuidado com uma questão e aí é um aspecto de criminologia mas que vocês perceberam que nós fomos misturando a dogmática penal, a ideia da forma da lei com a política criminal, são os instrumentos estatais, com a criminologia chamada também de sociologia do crime que estuda que estuda os motivos e determinantes da prática do crime. A criminologia traz uma noção de que há uma grande parcela de todas as condutas lesivas que sejam perpetradas no dia a dia que, das duas uma, ou não chegam a conhecimento das autoridades públicas ou se chegam não são solucionadas. Então, a esta quantidade de infrações que não tem solução ou por desconhecimento da autoridade pública ou por impossibilidade de solução nós chamamos de cifra negra. Então, se vocês ouvirem novamente essa expressão, vocês já vão saber o que significa a cifra negra. Certo? Bom, no nosso próximo encontro, nós trabalharemos a pena privativa de liberdade e as suas discussões principais. E, para adiantar, eu queria que vocês pensassem em uma coisa. O Conselho Nacional de Justiça emitiu um relatório em 2012, segundo o qual nós tínhamos em 2012 550 mil presos. Quarta população carcerária do mundo. Estou falando de 2012. Desses 550 mil presos, nós tínhamos 68% de excesso de população no sistema penitenciário. Significava dizer que nós tínhamos, portanto, cerca de 200 mil presos, além do que o sistema teria condições. Conselho Nacional de Justiça em junho de 2012. 550 mil presos, população carcerária, quarta do mundo. Fora isso, nós vamos discutir também depois, nós temos por relatório do mesmo período de 2012, a porcentagem de 70% de reincidência, ou seja, dos 100 crimes, de 100 crimes praticados, 70 desses agentes retomarão a prática dos crimes. Bem, senhores, até o próximo encontro, espero ter sanado algumas dúvidas dos senhores e bem-vindos a mais um curso Saber Direito. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Tchau, tchau.